A CIDADE NO BRASIL 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 Pai A Júlia Uma vez me deu um papel Ela queria que eu levasse ela pra um lugar Leva pra lá Ela queria ir pra esse lugar se tratar Chácara Fênix Estamos lhe aguardando Obrigada O senhor e sua esposa terão que vir à sessão com a psicóloga Que vai dar detalhes do tratamento O internamento na chácara deve ser voluntário Mariana, você quer realmente se internar? São pelo menos quatro meses Ou até os oito meses do programa Você concorda ou deseja? Eu preciso Eu preciso Eu preciso dar um tempo pra minha cabeça Não vou morrer Eu não acredito que Mariana tenha jeito Ela já se complicou demais Se nós ajudarmos Talvez ela consiga mudar de vida Você só pensa em ajudar Ajudou tanto que deu o que deu Quem tem que se ajudar É a Mariana Eu tenho que dar um tempo pra vida Pra botar as coisas no lugar Comigo dá tudo errado Ninguém acredita em mim É Se você sente assim Deve ser mesmo verdade Agora eu preciso saber o que você faz Para conseguir todo esse descrédito Ela não respeita nada Nada, nem ninguém Só pensa em se drogar Nem na filha ela pensa Claro! Você me tomou a linha E você tinha condições de cuidar dela naquele estado? Hã? Você tem condições de cuidar da sua filha? Tem? O senhor já vai, seu Pedro? Não, não, claro que não Só que nessa época eu não estava mais lá em casa Não estava mais lá pra apartar as brigas, né? Pra segurar a barra Pai, quando você estava em casa as coisas eram tão mais fáceis Fáceis demais Era ele que dava dinheiro pra ela comprar droga Pra comprar a polícia Pra comprar tudo Até pra amiga mandona ele foi levar remédio Pra confortá-la, como ele mesmo dizia Amiga mandona Quem é essa, Mariana? A Júlia A mãe sempre implicou com ela Ultimamente a gente morava junta Até que ela morreu de overdose Quando eu soube, já era tarde demais Mas como é que o senhor podia saber? Se eu soubesse, teria feito alguma coisa Deixa disso, Pedro Você sempre soube a filha que tinha Você sempre protegeu a menina Eles saiam de casa por causa dela Por medo dela Medo dela não, você sabe muito bem porque eu abandonei você Nossa vida era um inferno Por que você não soube ficar do meu lado e botar um freio nela? Pelo amor de Deus, me livra disso Isso, Mariana É a sua família Não adianta você se drogar Porque eles vão continuar sendo seu pai e sua mãe Comam sem cocaína Foram eles que puseram no mundo Foram eles que te educaram Família não dá pra trocar Vem, por hoje é só Por favor, vocês se dirijam à assistente social Que vai cuidar da viagem de Mariana Outra coisa Nós temos grupos de ajuda mútua Para os pais e familiares Eu acho que seria muito bom pra vocês O pai que anda dando pirulito pra Mariana? Tua mãe O pai que anda dando pirulito pra Mariana? Oi, filhinho Oi, filhinho A mamãe fez uma coisa muito feia. Mas não foi por mal. Você me desculpa, tá? A mamãe fez uma coisa muito feia. A mamãe fez uma coisa muito feia. Estou ótima. Ficou sozinha, bebeu, correu para a cachaça. Agora foi bom isso ter acontecido antes de acabar o teu internamento. Porque você descobriu que isso pode acontecer de novo. Que você vai ter que segurar o trampo. Descobriu que não tem mais uma amiga. Nem tampouco uma casa de amiga para morar. E o que é mais importante. Que você tem uma filha e que ela depende de você. Eu não tenho filha nenhuma para cuidar. Tem sim, Mariana. Só você não fugir dela. Mas não dá. Por que que não dá, Mariana? Eu não sou mais... Eu não sou mais a mãe dela. Eu sei que é a sua mãe que cuida dela. Mas e daí? O que que falta? Fala, Mariana. Fala que alivia. Mãe. Mãe. Mãe, me dá. Boa noite, Mariana. A gente primeiro dá boa noite. Eu sei. Eu sei. Oi, filhinha. Mãe. A Júlia. Ela. Eu já te disse que eu não quero mais ouvir falar nessa história. Pois o que você tem? O que que você quer? Fala logo, menina. Você não deixa. Eu não consigo fazer nada. Eu não presto pra porra nenhuma. Não, não, não. Outra cena, não. Quem vê, aguenta mais as suas cenas aqui em casa. Diz logo o que que você quer e pronto. Eu não quero nada. Eu não quero nada. 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 Ai, meu Deus. Eu não quero mais, 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 pelo amor seu. Me dá uma grana. Me dá uma grana que eu sumo. Pra quê? Pra você comprar os seus tóxicos, é? Pois de Deus, se não arrancou. De indústão. Você devia me pagar por tudo que eu já aturei nessa casa, sabia? Eu quero o meu pai que você botou pra fora daqui. Eu quero o meu pai que você botou pra fora daqui. Eu quero. Ai, eu quero me livrar aqui, meu amor. Oh, claro. Você quer se livrar de mim. Você quer se livrar da Maria minha. Olha, Mariana, vai procurar o teu pai. Ele sempre sustentou o teu vício. Vai lá e pede que o teu pai te dê dinheiro pra tua bota aí. Filhinha do banana. Teu pai sempre foi um banana. Por isso que ele fugiu daqui. Não fala assim. Falo. Falo porque é verdade. O Pedro fugiu de te criar. Fugiu de ser pai. Fugiu de ser homem. Aquele banana. Mas não fala assim. Por causa da Maria minha. Que bela mãe que você é. Pois eu falo que eu bem entendei. E você cala a boca quando eu mandar. Para mãe, pelo amor de Deus. Eu soube. Suma. Eu soube. Esquece de mim. Esquece. Esquece da Maria minha. Suma. Deixa a tua casa em paz. Você. Você. Você sempre criou o problema. Desde que você nasceu. Você só me trouxe a folhação. E agora? Hein? Mariana, por favor. Está vendo como você tem medo? Está com medo de perder a netinha? Quer brincar de mamãe com a netinha, né? Então passa a grana. Daí comprei pó. Passei a noite toda cheirando, cheirando. A minha mãe não vai me perdoar nunca. Quem tem que se perdoar é você, Mariana. Se você não se perdoar, ninguém vai te perdoar. Oi, linda. Que bom que você veio. Oi, mãe. A doutora disse que eu trazia a minha. Como é que está lá na chá? Bem. Estou com a maior vontade de voltar e recomeçar. Para quê? Para começar tudo igual? Oi, pai. Não, mãe. Para voltar a ser normal, para cuidar das minhas coisas. Boa tarde. Vamos lá? Tá. Bom, como vocês sabem, o internamento de Mariana está pronto para terminar. A equipe da comunidade considera que ela está bem e nos sinalizou com sua saída para a próxima semana. Puta de pariu. Puta de pariu. Calma, minha filha. Que modos são esses? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Quer dizer que ela está bem? Bom. Muito bom. E eu quase sabia onde é que você vai ficar morando. É porque com a Júlia não pode mais, não é? Já arrumei. Lá na chácara mesmo. Quando a Rita saiu, ela me ofereceu um trabalho na confecção dela. E dá para dormir lá. Tem um quartinho assim, destacado, que dá para ficar lá. Está tudo certo. Outra amiga das drogas. A Rita tem vindo regularmente aos grupos e me parece muito bem. E afinal, a Mariana precisa recomeçar de algum lugar. A senhora não concorda? Claro. Bom, eu não quero ser nenhum pecilho. Eu não quero que depois a culpa seja a minha. A culpa sempre é minha. Bom, então está tudo certo, né? Só tem uma coisa. Eu quero levar a Marianinha comigo. O que é? Você está louca? Estou louca, mãe. Estou louca que nem você. Só que eu estou me tratando e você não. E além do mais, mãe, Marianinha é minha filha. Saiu daqui, ó. Você não me falta com respeito. Eu não sou igual a você, não. Ela não me faltou com respeito. Muito pelo contrário. Ela só está querendo a posse da filha. Porque afinal é dela. É, mas com isso eu não concordo, não. Não, com a minha, não. Filhinha, dá esse pirulito para a mãe aqui. Depois a mãe dá outro de sobremesa para você, tá? Não tem alguém que possa ficar com ela durante esse papo? Não. Ela é sua filha, Mariana. Faz parte. Ah, claro. Claro. Mãe. Deixa eu crescer. Deixa eu cuidar da minha. Ela é minha filha. Mas como é que você vai cuidar dela? Ela vai ficar igual a você. Com essa doença. E você, mãe? A mãe perfeita, né? Tão perfeita que eu fiquei assim. Mãe, eu não tenho mais raiva de você. Você fez o que pôde. Todo mundo fez o que pôde. Só que a culpa não é só minha, mãe. A doida não sou só eu, não. Eu mudei, mãe. Eu mudei, mãe. Dá um abraço. Dá um abraço, mãe. Dá um abraço. Eu te amo, mãe. Apesar de tudo, eu te amo. Então, seu Pedro, o senhor não deseja abraçar essa família? Eu te amo, mãe. Eu te amo. A CIDADE NO BRASIL